Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, e nesse vídeo hoje eu estarei pra vocês algumas notícias, novidades da versão global do Dragon Ball Z do Cambero. Dessa vez pra gente comentar sobre os detalhes aí da campanha, né, a campanha de primavera que foi iniciada no jogo. Então aproveitando aí pra ver quais eventos vão estar retornando, né, o que que vai ter aí ao longo dos próximos dias. E também algumas outras coisas que estão circulando aí também. Enfim, vamos começar aqui pela campanha, uma campanha focada em treinamento, né, sei lá a ideia aqui deles, mas enfim, a temática pouco importa. Então nós temos aqui bônus de login e missões, tá, essa campanha que vai durar pelo menos esses dois, né, até o dia 20 aí de março. Aqui também algumas promoções de Stones na hora de mais, um banner das garotas, tá, que já tá disponível. Então, é, tem novos cards, né, como a Titi e a Ribriani aqui. Então são duas peças importantes aí pro Papi Girls, mas não são fundamentais. E, enfim, se quiser aproveitar, vai em frente, mas sinceramente não tem muita vantagem aqui nesse banner, não. Então, temos aí o novo estágio, tá, do evento aqui da Ribriani. Então, é através dele que você vai farmar as medalhas pra dar o Dokkan Awaken no card das garotas, né, na própria Ribriani, STR, como também na Android 18, na Mai, na Pan e na Videl. Então são cinco cards aí que você pode estar efetuando o Dokkan Awaken. Também já tá disponível. Outra coisa também, o evento do Hadiths, tá, pra você formar ele. E sempre quando vem, sempre não, né, mas na maioria das vezes, quando vem esse evento, vem também o torneio. Então se você não tem ele, garanta, porque é um personagem aí bem importante e ajuda muito aí pra você que não tem outros cards aí de dano em área. A gente percebe que vários eventos de história, né, estão retornando. É o caso aqui também do Grande Seaman, que é um evento, sinceramente, não tem muito a oferecer. É o evento aqui da Bulma, tá, que é um cardzinho legal aí pra você ter. Também focado aí no Pep Girls. Então, um card aí bem importante, garanta que você vai estar farmando ela. Aqui, esse evento do Tapion, que já tava aí na outra celebração e aí se estendeu. Até achei estranho, né, porque eu vi que ele ia ter uma duração muito longa. Eu falei, nossa, tipo, o negócio ia ficar mais de um mês aí disponível. Mas, é, decidiram por algum motivo, tá puxando pra celebração. Também tem a Videl, né, tem Grande Seaman 2 pra você farmar. Talvez seja por isso. Então, se manteve aí, né, durante essa nova celebração. Aqui o Prime Battle do Vegeta. Então, a princípio, nenhuma novidade, né, pessoal. Tudo que a gente já sabia que ia estar aparecendo. Então, aqui o Prime Battle do Vegeta já tá liberado. Pra você farmar ele, né, os cards, as medalhas. Né, aquela mesma história, tá. Se você já fez aí do Tranks, do Goku e do Frieza. Mesma coisa, tá. É bem demorado. Enfim, eu, particularmente, não tenho muita paciência. Então, nem vou estar mexendo com isso agora. Talvez, se, é... Não tiver mais nada pra fazer no jogo, eu posso até estar farmando um pouco. Mas, sinceramente, 777 medalhas é complicado, velho. Eu não tô muito disposto a isso, não. E aí, temos aqui também, aí já a partir do dia 8, o banner aqui do Goku, Super Saiyan 3. Então, se você quiser tentar a sorte, né, pra adquirir esse personagem, essa é uma boa oportunidade. Temos também, aqui, os eventos do GT. Então, da Saga Baby. Os dois da Saga Baby, na realidade, né. Então, dá pra você farmar alguns cards, tesouros. Enfim, sinceramente, não traz muita coisa. Eu esperava que viesse o primeiro, né. Que é lá das Black Star Dragon Balls. Mas, infelizmente, não veio. Então, somente esses dois aqui. Já a partir do dia 13, né. Isso. E aqui, também, a partir do dia 13, o evento da Bulma, de itens e aquela história, né. Quando vem esse evento, vem também o torneio. Que vai estar iniciando aí no dia 14. Ou melhor, no dia 15, na madrugada do dia 15. E o prêmio é o Gohan do Futuro, tá. Uma novidade, a gente já sabia disso. A gente até comentado aqui em vídeo. Então, o prêmio desse torneio vai ser aí um card do Gohan do Futuro. Um card que a gente não conhece. Então, é um card novo. Não esteve presente aí no JP. Não sei também se vai ter dois prêmios, como teve no torneio anterior. Então, vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser. Talvez sim, tá. Porque o Bojack era um card novo. E teve também o Grand Seaman e o Super Saiyan 2. Então, pode ser que agora tenha o Gohan. E tenha algum outro. Que agora, sinceramente, eu não lembro na sequência. Tem um card da Pan. Tá, que teve no JP. Mas os outros aí eu não lembro quais que foram. Que ainda não apareceram no Global. E esse vai ser o último torneio com o Tenshinhan. Provavelmente, não tenho certeza. Mas, talvez seja o último que tenha aqui o Tenshinhan. Então, se você tá precisando aí completar ele, né? As duplicatas. Enfim. Essa vai ser a oportunidade. O meu... Agora eu não lembro como é que tá o investimento dele. Mas tá quase no esquema pra deixar 100%. Então, talvez nesse torneio eu consiga. Se, de repente, eu conseguir ficar em primeiro no ranking local, já é melhor ainda. Tá. Nos últimos eu não tive tanta sorte. Mas, enfim. Aqui sobre o torneio é isso. Também vai durar aí três dias, tá. É somente o fim de semana. Sexta, sábado, domingo. E termina na segunda de madrugada. E é isso. E aqui também um pacote do Pelafetrove. Que, sinceramente, não acrescenta em nada. Então, campanhazinha bem simples, né, pessoal. Nada demais. É uma campanha transitória. Aí vai ficar só durante o período. E aí depois vamos ver o que vai aparecer. A princípio, dá a entender que vai ter uma parte 2. Porque nas missões ele fala que é a parte 1. Então, vamos ver aí se essa campanha aí vai se estender mais um pouco. Mas, sinceramente, não é muita coisa, né. Então, o Global vai entrar num período agora mais moroso, né. Mais devagar. E, enfim, vai ser o panorama, né, do jogo nesses próximos meses. Vai ter as Dokkan Festival, né. Tem do Metal Cooler e do Black. Que eu não sei quando vai chegar. E aí, é... Somente nesse período que o jogo vai dar uma aquecida. Mas, fora isso, vai ficar bem devagar mesmo. Então, totalmente focado aqui nas garotas, né. Aqui o evento é legal, né. Tem as medalhas pra formar, pra dar a Dokkan Awaken nelas. Mas, depois a gente vai estar fazendo isso. E... E o Vegeta, que pra mim, sinceramente, não agregue nada. É um personagem legal e tal. Dá pra aproveitar. Mas, também, não é nenhum primor, tá. Não vai mudar drasticamente o rumo da sua conta. E o torneio. Acho que o principal mesmo acaba sendo o torneio. Até pra testar, no meu caso, testar o Broly. Agora, no torneio, um time novo. Acho que o pessoal tá até curioso pra ver, né. O time que eu vou estar utilizando. Eu também não sei. Não parei pra ver ainda. Mas, eu vou estar dando uma analisada. E aí, a gente pode comentar futuramente sobre o que pode estar sendo aproveitado, né. Dando algumas dicas, enfim. Então, é mais ou menos isso. Sobre essa campanha. Tá. Temos aqui as missões, né. Que eu citei. E aqui a gente vê, ó. Parte 1. Então, com certeza, deve ter a parte 2, pessoal. Não seria colocado, à toa, isso daqui, não. E as missões diárias. Consumir estamina. Fazer o evento do Mestre Kami e do Mestre Satã. Concluir qualquer evento 3 vezes. E, ao fim de semana, fazer um Dokkan Event. Se ganhar uma medalha do Kaioshin. E também do Older Kai, né. De sexta pra sábado, de sábado pra domingo. E aquelas missões limitadas é adquirir personagem, treinar, fazer The Awakened do canal Awakened. Coisa bem simples, né. Só de você ir jogando, já conclui. E agora, outra coisa, né. Só pra finalizar. A respeito da versão 4.1.1. Que vai estar chegando. Então, o jogo mesmo já anunciou. Não era também nenhuma novidade, né. A gente já sabia que isso estava previsto. E, enfim, os detalhes. É o que a gente já sabe também. Mas o que ele oferece é a nova possibilidade de você revisitar aí os eventos. Então, chamado aqui Portal das Memórias. Então, através dele você pode fazer qualquer evento do jogo. Mesmo que ele não esteja aí disponível nesse momento. Então, qualquer um deles. Eventos antigos. Eventos que talvez você nem tenha jogado. Vai estar sendo disponibilizado aí pra você estar enfrentando através das chaves. Então, você tem esse item aqui consumível. Que você utiliza pra estar participando de algum desses eventos, né. Pra estar fazendo algum desses eventos. Então, ao invés de gastar estamina. Você gasta essas chaves. Lembrando que elas são limitadas, tá. Então, você não pode ficar aí farmando que nem louco. Porque o negócio uma hora acaba. E vou atualizar aqui a tela de quest, né. Vai ser essa daqui. Então, não vai ter mais alternância, né. Entre quest e eventos. Vai ser um botão só. E aí vai liberar essa tela aqui. Que vai englobar tudo. E, além disso. É algumas coisas aqui que vão aparecer por conta de eventos, né. Vai mostrar quando o evento tiver pra terminar. Vai mostrar quantas missões aquele evento tem, né. Se falta você fazer alguma. A questão da tela de missões também vai ser alterada. Então, mudanças visuais. E o que eu acho mais útil. Vai ser a opção de você filtrar por duas categorias. Já tá mais do que na hora. Porque nós temos três. Dual leaders de categoria no global. O Hit, o Broly e o Godita. E, então, se você for montar um time aí. Move bosses e full power. Você pode selecionar as duas categorias. E vai te mostrar certinho. Os cards que compõem aí essas duas, né. Então, vai ficar muito mais simples. De você estar montando. Mesma coisa do Fusão. E, é... Movie Heroes. Do Broly eu falei Movie Heroes? Não sei. Mas é Movie Bosses. E full power. E o Godita, Movie Heroes. E Fusão. E o Hit, o Universo 6. E o Universo Vival Saga. Então, vai ficar mais simples. É de você estar montando, né. Vai ficar precisando voltar. E numa tela. E em outra. Enfim. Vai facilitar um pouco a vida. Que eu acho que é o básico aí do jogo. Então, é mais ou menos isso. E quando vai estar chegando? Tem a manutenção já. Que foi anunciada há quase uma semana. E ela vai se desenrolar aí do dia 7, né. A partir da 1h da manhã. Até as 6h da manhã, né. O horário previsto. Pra estar sendo realizada. E aí, quando acabar essa manutenção. Vai estar sendo liberado o update. Né. Muito provavelmente, tá. Acho que a manutenção é justamente por conta desse update. Então, acho que eu não tenho nem muita dúvida. Quando acabar a manutenção. Vai estar liberando aí a nova versão. Pra você atualizar. E poder estar conferindo essas mudanças aí do jogo. Mas, a princípio, são coisas visuais, né. Além dessa funcionalidade. De você fazer eventos aí antigos, tá. Tanto de história. Tá. Dookan Event. X-Misee Battle. Eventos aí. Que não costumam voltar com tanta frequência. Ou que não voltam mais. Mas, enfim, é bem legal. E, com certeza, você vai descobrir algumas coisas que não sabia a respeito do jogo. Então, acho que é isso, pessoal. Do global, as informações são essas. Então, realmente, da campanha, não tem tanta novidade, né. Só algumas coisinhas aí pra manter o jogo atualizado. Mas, é... Acho que é isso. É mais ou menos isso. E o update aqui, nos resta aguardar aí pra estar conferindo ele. Então, quando chegar, com certeza, a gente vai estar abordando aí. Comentando sobre as principais mudanças que vão estar sendo feitas. Tá certo? Então, o princípio de aqui é isso. Vou estar ensinando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, se gostarem, não esqueça aquele gostei. E se inscrever, se não for inscrito no canal. Então, vou ficando por aqui. Falou. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri